Música Bom dia família Romiguinho pelo Mundo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um tour numa casinha muito grande, né? Aqui a gente vai estar apresentando pra vocês, eu não vi outros, mas esse daqui eu acho que é o primeiro que vocês vão ver aqui no nosso canal. É um motorhome que você pode alugar pra viajar todo o Brasil nesse motorhome, conhecendo o Brasil, todas as praias. Hoje estamos aqui em Aracaju e ele se desloca levando a sua família pra qualquer lugar desse Brasil. E agora a gente vai entrar lá dentro pra conhecer cada cantinho, cantinho não, cada cantão. É muito grande, muito espaçoso e vai acomodar toda a sua vida. Vem com a gente! Música E aí galera, agora estou aqui com o proprietário, né? Larry, e ele vai contar pra gente tudo o que esse motorhome pode proporcionar pra você e sua família em viagens pelo Brasil. Diga aí, quantas pessoas... Bom, primeiramente vamos apresentar, né? Larry, é daqui de Aracaju e diga pra gente quantas pessoas você pode transportar aqui no seu motorhome. Ele tem capacidade pra gente tem capacidade pra gente tem um quarto de casal, um quarto de solteiro com quatro camas de solteiro, o sofá que vira uma cama de casal e o dineto que vira uma cama de casal. Então tem capacidade pra dez pessoas. E eu vi aqui também que tem alguns ar-condicionado. Gente, vocês não tem noção. Como vocês podem ver, já tem um gigante aqui, ó. Quantos ar-condicionado aqui no carro? Tem quatro ar-condicionado. Cada ambiente, com exceção da sala, que tem dois, cada ambiente tem um ar-condicionado. Temos gerador e energia solar. E autonomia pra ficar bastante tempo afastado do... Nas praias, né? Curtindo as praias. Bom, agora eu convido você a vir conhecer todo esse ambiente. E lembrando que o telefone dele vai ficar em algum local aqui e na descrição deste vídeo. Quem quiser alugar o carro, ele desloca até o combinado e vai fazer o passeio. Orçamento com compromisso ou sem compromisso, Leandro? Sem compromisso. Olha lá, fazemos orçamento sem compromisso, hein? Bora lá. Bom, pessoal. Também contamos com veículos... Com um veículo de apoio, tá? Além do motorhome, ele arrasta também um carro, uma doblô, que pode facilitar a locomoção até os lugares mais restritos, né? Bom, pessoal. Temos aqui a cozinha. Olha aqui. Aqui a gente tem água quente e fria, Leandro? Tem água quente e fria, mineral e potável. Tá vendo só? Fogão micro-ondas. Cara, você vai estar num apartamento, ó. Geladeira duplex. Fogão quatro boca. Ó, outro ar-condicionado aqui, ó. Vem pra cá, Leandro. Bom, galera. Olha só. Temos quatro camas de solteiro. E dá uma olhadinha aqui em cima. Um ar-condicionado exclusivo só pra esse quarto. Comodidade e espaço e conforto. Então, ó, mais um ar-condicionado. Janela em todas as camas. Aqui seria o banheiro. Bem espaçoso. Olha essa ducha, galera. Que delícia. Que delícia. E agora a suíte. Suíte não. Quarto do casal. Vem cá. Larry, conta aí pra gente. Olha só. Frigo bar. Mais um ar-condicionado. E dá uma olhada aqui, ó. Ninguém pode dispensar, né? Uma tela, né? Olha só que gostoso. Que espaço, gente. Parece que nós estamos num apartamento, né? Gente. Não tem desculpa mais, hein? Quer fazer uma viagem com o Motorhome? Liga pra Larry. Você nem precisa ter um Motorhome. Liga pra Larry. Que Larry resolve tudo. Gente. Bora ali fora agora. Desliga lá. É muito espaçoso. Lembrando, pessoal, que esse carro aqui, ele tem total autonomia elétrica, água. Você vai ficar no conforto de uma casa em qualquer lugar que você esteja com esse carro. Autonomia total. Lembrando, energia solar renovável, água mineral potável. É só viajar. Beleza, galera? Beleza, galera? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri